Começou! É, canal Esportes pedindo passagem com Alexandre Lino, nada mais, nada menos que o filho mais bonito da dona Neuza, que na próxima meia hora vai bater um papo, hoje especial. Sextou, mas sextou em clima de beatsoccer. É, meu amigo, gostou do meu inglês? Pergunto já quem é o presidente e ao vice se o meu inglês está fluente. Pois é, é um esporte de apaixonados, é um esporte muito praticado. E verão, né? Estamos no verão, todo mundo está ali, ó, batendo a bolinha. Viderlan arranha, viu? Viderlan está aproveitando aí esses dias de TV Mar News. Sai mais cedo da empresa, vai bater, uma bolinha na praia, levanta, tal, só na habilidade. Pois é, canal Esportes em alto estilo, sextou num clima de nova diretoria da Federação Alagoana de Beatsoc. E eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo, que já veio aqui várias vezes, veio na condição de vice, porque ele agora vem na condição de presidente com um novo vice. Pois é, Cristiano Batata, André Soares, sejam bem-vindos ao canal Esportes. Nada mais, nada menos o melhor programa esportivo e o mais modesto da TV Alagoana. Ok, Alexandre. A gente agradece aqui a oportunidade de dar mais uma vez aqui na TV Mar, no canal Esportes. Dessa vez a gente, como você disse, vindo na condição de presidente. A eleição aconteceu agora há pouco, no mês de janeiro, dia 9, onde a gente teve a satisfação de, junto com a diretoria antiga, a gente formar uma nova chapa, que a gente deixou a estrutura do que já vinha da anterior, que já vinha dando certo com o presidente, com o Renato, oito anos de gestão, que a gente teve um grande acréscimo com ele na presidência. O Bito Soca Lagoano teve grandes conquistas e grandes avanços com o Renato à frente. Também faz parte da diretoria, que foi uma das condições que a gente colocou para continuar à frente da federação, tendo ele também como parceiro dentro da diretoria. Também a gente tem um gás novo, a gente trouxe o André, também para compor com a gente. O André, que é um apaixonado pelo esporte, então a gente está trazendo mais uma pessoa para que possa vir somar com a atual gestão. Pois é. Boa tarde, Alexandre. Pode falar, aqui é canal Esportes, microfone aberto para quem é apaixonado pelo esporte. Boa tarde, queria agradecer a oportunidade. de estar aqui. Também preciso agradecer a oportunidade do convite realizado pelo Cristiano. E também pela mente avançada do Renato, que durante esses oito anos de gestão, conseguiu formalizar parceiros para que fortalecesse o esporte. E eu sou um desses parceiros, que hoje faço parte da diretoria, e a gente só tem a agradecer a todos aqueles que amam o futebol, o beat soccer, e o seu inglês está bacana. E vamos tocar novos projetos e cada vez mais fortalecer esse esporte, que é muito importante aqui para a gente. Antes de a gente começar a falar do ano atual, da programação, vamos aproveitar e fazer um balanço do último ano, de como é que foi o último ano, como é que estão os times aqui em Alagoas. Tem muita história para a gente contar, que é que o programa é meia hora, mas para falar de beat soccer, a gente ficava aqui duas horas tranquilo. E se tivesse uma coisinha aqui na mesa, aí ficava a tarde toda. Isso, Alexandre. Foi um ano bastante proveitoso para o beat soccer alagoano. No começo de 2022, a gente teve a oportunidade de fazer um grande evento na cidade de Porto de Pedras, uma Taça Brasil, onde nós conseguimos reunir oito times de sete estados, onde a equipe do Porto de Pedras RR ficou no segundo lugar. Essa equipe do Porto de Pedras RR é a atual tricampeã alagoana e também tivemos algumas competições onde os times aqui de Alagoas tiveram bastante êxito. A gente teve o São Domingos, mandar um abraço aqui para o Gilberto, que ficou encarregado de levar o São Domingos para o Campeonato Brasileiro lá em Recife e fez uma brilhante campanha, uma colocação inédita para o beat soccer alagoano. O São Domingos foi vice-campeão brasileiro, atualmente é o vice-campeão brasileiro. E tivemos também a equipe do UDA, essa grande sub-campeã brasileira no feminino. A gente tem essa conquista com o UDA, de três campeonatos que participou, saiu campeão em dois e um foi vice-campeão. O UDA está com um evento agora que vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro, previsto para março, que o UDA vai ser o representante de Alagoas. Infelizmente, o representante no masculino a gente não vai ter. Foi uma questão da empresa que está organizando, teve alguns times que ela selecionou e infelizmente o beat soccer no masculino ficou de fora, mas a gente vem pleiteando junto com a confederação e como não é um evento que é da confederação, ela só dá a chancela, a gente está aguardando nos próximos campeonatos brasileiros, que a gente possa, como já vem ocorrendo na gestão da gente, sempre participando com os times São Domingos, Muricy, sempre fazendo boas campanhas. Era isso que eu ia comentar. Em outros anos, o Alagoas jogou o Nacional. Isso. Todos os anos, nos últimos anos, a gente teve participação com o Muricy, foi o... Acho que uns três campeonatos brasileiros, foi o Muricy que representou, no penúltimo foi o CSA e no último agora, que foi o ano passado, foi a equipe do São Domingos. A gente vem sempre participando. Como eu disse, esse que vai acontecer agora, em março, é um evento de uma empresa que está fazendo esse circuito brasileiro. Vai ser no Rio? Vai ser no Rio de Janeiro. Então, foram algumas equipes que foram selecionadas. É o pontapé inicial dessa empresa na organização do Beat Soccer. Ela já vem organizando o Futset, outras modalidades. E, nesse momento, foram 12 equipes e Alagoas ficou de fora. A gente tentou ver alguma coisa, como o atual vice-campeão brasileiro, ele vem sempre participando. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu o êxito de uma equipe masculina participar dessa etapa do Circuito Brasileiro. Não é o campeonato brasileiro oficial da Confederação. No caso, seria o Porto de Pedras. No caso, seria o São Domingos. São Domingos. São Domingos ia participar. E, também, a gente tem muitos entraves quando é um evento da Confederação, que, às vezes, no feminino eles já abriram um pouco, mas no masculino eles exigem que seja clube de camisa. Então, o RR Porto de Pedras não poderia participar com esse nome. Então, no campeonato passado, 2021, a gente fez uma seletiva, quando o CSA tornou-se campeão e foi o representante. Em 2022, a gente abriu para os times e o São Domingos teve um interesse através do Gilberto e formou a equipe e foi para Recife disputar o Brasileiro. E, para surpresa, assim, como um time formado às pressas, pega aqui e ali, conseguiu chegar à vice-colocação. O vice-brasileiro trouxeram um técnico bastante experiente também, que é de Sergipe. Ele veio e ajudou bastante. Então, a gente, como eu estou dizendo, a nível nacional a gente está no topo. O feminino é campeão e o masculino é o atual vice-campeão. É, mas tem história, viu? Tem história. André, falando em história, como é que começa a sua história de envolvimento com o beatsoccer? Então, como a gente tinha comentado antes, com a visão do Renato e do Cristiano também, nessa gestão durante esses anos, conseguiram parceiros que, aparentemente, não contribuíam tanto, mas que, juntos, cada um contribuindo de alguma forma, fortaleceu ainda mais o esporte. Então, eu sou fisioterapeuta, então eu tenho clínicas aqui em Maceió. Também trabalho com futebol há algum tempo e também trabalho com o futset. Então, através disso daí, a gente conseguiu chegar ao beatsoccer e patrocinando alguns eventos, ajudando alguns eventos. E aí, a nossa amizade e as ideias bateram. E, como o Cristiano também falou, às vezes, sangue novo. Então, assim, vêm umas ideias novas, vem um network diferente também. Então, a ideia é que a gente agregue ainda mais com ideias, com parceiros ao beatsoccer. E tenho certeza que vai vir mais ideias e vai vir coisa nova por aí. Quer dizer, da parceria empresarial vira cartolagem e, na verdade, no caso, o amor ao esporte. Exatamente. Tirando o futebol, que é que move milhões, na verdade, bilhões, né? Os outros esportes é muito mais amor do que cartolagem. Então, o cara vai viver a vida, vai se dedicar, vai gastar tempo, dinheiro. É, mas a paixão pelo esporte move bastante. Você falar que vem da fisioterapia, que chegava junto nos eventos para reforçar e agora veio se envolver com a federação, conhecer o dia a dia, sentar para fazer tabela, né? Para fazer os arbitrais ali, que dá trabalho, viu? Ficar ligando para o pessoal para pedir, ó, documento. Porque os meninos são bem organizados, viu? Isso aí eu tenho que reconhecer aqui, essa federação das que vêm por aqui, uma das mais organizadas. Porque competições acontecem, tem calendário o ano todo, corre atrás dos patrocinadores. Estou mentindo? De jeito nenhum. É como você falou. Graças a Deus, a gente conseguiu organizar a federação com o Renato à frente, junto com os demais diretores. E, graças a Deus, zerou a gestão do Renato. A gente não tinha nenhum débito com nenhum fornecedor, com nada. A gente sempre honrou. Terminou o evento, todos os fornecedores pagos, premiação, tudo desse tipo. Então, foi uma coisa que a gente batalhou durante esses oito anos para isso aí. A gente fez isso aí. A ideia era sempre estar com calendário, como você disse, estar com competições. Desses oito anos que a gente teve à frente da federação com o Renato, o presidente, a gente realizou sete campeonatos. De oito anos à frente, a gente realizou sete. Só não realizou um devido à pandemia. Devido à pandemia. A gente teve a pandemia que não teve condições de forma alguma de ter nenhum evento. Então, a gente deixou de realizar só nesse ano. Mas, nos demais anos, todos foram realizados. Algum com dificuldade de patrocínio, ter que levar lá para o Pontal. Um charme maior é na Pajussara. Até para a questão de você conseguir alguns patrocinadores, você fazendo na Pajussara, você tem uma chama maior. Mas aí, devido a algumas dificuldades, questão de apoio, a gente leva para o Pontal, que também não deixa de ser um excelente local. Porque a gente tem uma arena lá. Desculpa. Deu ano de Faustão, né? O Pontal é o ninho do... É o berço. Isso. Atualmente, o Pontal é, como eu disse, o time do RR, Porto de Pérez. A maioria dos atletas são todos do Pontal. Então, é tricampeão brasileiro. A gente tem um trabalho muito forte com a escolinha que tem lá, RR, que é através do Rodrigo, que é o que capitania a escolinha, que está à frente da escolinha. É uma escolinha que já tem mais de 10 anos, que tem alguns casos de sucesso de atletas, que já vestiu a camisa da seleção brasileira. Atletas de destaque estadual, sendo eleito o melhor jogador do ano. Então, a gente tem, através desse fruto, através desse plantar com a escolinha, a gente colhe os frutos através disso aí. Então, é um trabalho fantástico que tem, um trabalho social, um trabalho gratuito, um trabalho que ninguém paga nada para estar lá, através da dedicação do Rodrigo, do Gabriel, que está dando uma força lá, que tem uma parceria também nessa escolinha, no Edital, que a gente participou do Estado, um programa na base do esporte. A escolinha foi contemplada, mas, como você falou, devido à federação estar com todas as certidões em dia, toda a documentação normal, tudo certinho para poder a gente concorrer. Então, todos os editais que a gente tem disponível, a gente pode participar justamente do carro disso, porque a gente tem as declarações, as certidões, tudo ok. Estou mais organizado, viu? Falar do RR aí, como é que foi a última edição do campeonato? Foi tranquilo? Foi passeio? Ou foi disputado? Foi ali, assim, lance a lance? Foi a reedição da final de 2021, que foi a RR e Novo Horizonte, dois times, vamos dizer, que do Pontal. Em 2021, a RR levou a melhor, em 2022 também. Foram duas equipes que se destacaram durante a competição e fizeram a grande final. A final com casa cheia, a gente todos os dias lá no Pontal, a gente fez a última edição lá no Pontal, casa cheia, aqui, bancada cheia, em volta da arena, tudo com o pessoal assistindo lá. Então, foi uma grande competição, que a gente teve alguns parceiros que puderam viabilizar, como o André disse, teve a oportunidade de ser parceiro através da Postural, fornecendo a uma equipe de fisioterapia. Então, a gente vem, como você disse, a gente corre atrás para poder fazer acontecer. Muitas vezes, a gente bota até do bolso, a gente gasta o tempo da gente para fazer isso aí, mas como você disse, pelo amor ao esporte. Está vendo? Muito amor aí. Eu vejo a luta aqui, a gente vai conversando, ele vai ter uma pauta, vai ter competição, vai abrir, precisa ir aí para a gente chamar inscrições e funciona. Aproveita, antes de passar para o André de novo, premiação, já que a gente também está falando do ano passado, premiação dos melhores do ano, ano passado. Como foi que ficou? A atleta eleita foi a Gisele, que foi campeã brasileira pelo UDA, foi campeã também da Taça Esporte Campeão, que a gente realizou também. Então, um título de relevância como o Campeonato Brasileiro, a gente, a comissão, votou para que a Gisele fosse a eleita, a melhor jogadora do beat soccer e participou do prêmio de melhor do ano, que foi feito pela Celage. Sim, sempre vem aqui, sempre destaco isso, porque tem que dar uma moralzinha para quem está jogando bem. E falando em jogando bem, André, o que você acha do nível dos nossos atletas aqui em Alagoas? A gente tem um nível diferenciado, é um nível que dá para... A gente tem bons resultados no cenário nacional, a gente precisaria de mais atenção para o beat soccer. Então, os atletas aqui de Alagoas mesmo, eles têm um nível muito bom, né? Nós temos alguns atletas destaques que já chegaram à seleção brasileira também. O que eu penso é que a gente pode plantar uma semente, como o Cristiano falou, em relação também a categorias abaixo do profissional, porque aí a gente pode formar mais atletas pensando a longo prazo. E, bom, são ideias que a gente pretende implantar mais à frente para que a gente possa proporcionar a esses atletas mais jovens se inserir dentro do beat soccer, porque aparentemente é muito igual ao futebol, mas não é. Então, existem alguns lances, alguns dibs que são diferenciais no beat soccer que precisam, de fato, ser treinados e acredito, sim, que com projetos dessa forma de base, a gente consiga formar mais atletas importantes no cenário nacional daqui de Alagoas. Eu acho massa você falou aí alguns lances, quando bota aquele montinho mais alto assim, cabeça, ou então quando fica subindo, eu não tenho habilidade, mas eu gosto de assistir, acho bonito, é plástico as cenas. Verdade, a gente no beat soccer a gente reúne duas grandes paixões do brasileiro, que é o futebol e a praia. Então, são duas paixões que o brasileiro tem, o Brasil era a hegemonia do beat soccer, ultimamente não vem muito bem nas Copas do Mundo, a gente vai ter agora a Copa do Mundo, as duas últimas o Brasil não saiu tão bem, mas já mudou o treinador da seleção brasileira, está fazendo algumas experiências para que a gente possa chegar ainda mais forte e que possa resgatar esse título para o Brasil. Eu lembro, nessa época, era quando o Júnior jogava, tinha jogo dia de domingo e a gente assistia e o Brasil era campeão. Aí começou a chegar a Argentina com a rivalidade, depois Portugal, até a Rússia começou a dar trabalho. isso, a gente tem, como você disse, a evolução, a gente tem o campeonato russo, é um campeonato profissional, lá eles têm esse nível que infelizmente a gente como deu o pontapé inicial na modalidade, a gente já deveria ter esse nível profissional de ter uns campeonatos, já o calendário tudo certo, o esporte profissionalizado, mas que a gente ainda não tem devido a algumas circunstâncias que a gente tem dentro da modalidade, mas que a Rússia já fez isso aí, já tem arenas fixas, já tem tudo isso, então você planta, você colheu, você vai plantar o que a Rússia vem fazendo, vem se destacando a nível mundial, como você disse, então, todos os países também vem se destacando. A gente perdeu uma partida para Senegal, onde é que a gente imaginaria que a seleção brasileira iria perder uma partida para Senegal, mas aconteceu, porque assim, hoje em dia não tem, é igual o futebol, só muda o local, só muda a areia, mas não tem mais ninguém bobo, você já está estudando, você já leva um atleta de outro país, você já vai fazendo esse estudo para que cada vez mais você venha aprimorar. você falando aí da Rússia, eu fico imaginando, eles não têm tantas praias, até tem, tem litoral, mas as praias lá são mais praias de pedra, então não tem aquele, o habitat, a palavra é essa mesmo, o atleta é um bicho, e aí a gente não tem um local para treinar, mas aí você falou, eles montaram arenas fixas, eles estruturaram o esporte para o esporte ser competitivo, e virou paixão na Rússia. Isso, é como eu disse, um dos campeonatos mais disputados é o campeonato russo, entendeu? Muitos atletas brasileiros vão para lá para poder participar, foi justamente por causa disso, com essa presença do brasileiro lá, que foi motivando, que foi o pessoal russo, foi pegando a manha do esporte, do beat soccer, e hoje em dia a Rússia é uma potência na modalidade. você falou aí do atleta que vai, deixa eu abrir um parênteses aqui, atendimento fisioterápico do atleta, do beat soccer, tem alguma diferença, tem alguma região muscular ali que tem que tomar mais cuidado, é mais propício a contusão, explica para a gente, aproveitar aqui sua presença, tem que fazer também. Então, a particularidade do beat soccer em relação ao futebol é justamente esse malabarismo de algumas, de alguns dibs, de algumas jogadas, né? E aí também, só fazendo um parêntese, quando a gente assistia aquele jogo do Júnior, tinha pelo menos umas três bicicletas ali e umas duas entravam, né? Era bem bacana, todo domingo a gente assistia aquele campeonato de beat soccer. E acontece, desse tipo de jogada, como não é comum no futebol, aí difere um pouco, porque você tem uma probabilidade de um trauma, de uma pancada mais forte devido a esses tipos de lance. e também a questão do terreno, né? Então, a bola muda muito rápido, a depender se tiver um montinho, alguma coisa do tipo, e aí você precisa se projetar para pegar a bola de alguma forma e isso acarreta um contato. Então, no beat soccer a gente pode dizer que a contusão, que seria o contato, o trauma direto, né? Ele é mais presente. A gente, com a terapia manual, que é o nosso cargo-chefe, osteopatia, criopraxia, Mulligan, Mitla, McKinney, são técnicas da terapia manual, a gente consegue, dentro do próprio jogo, resolver muita situação e acaba retornando o atleta ao jogo, tá? então, é importante, né? Essa visão que eles tiveram de ter esse apoio porque você consegue não perder o atleta naquela partida. Ele leva uma pancada de repente no começo do jogo, daqui a 5, 10 minutinhos ele consegue retornar devido a essa assistência especializada dentro do esporte. Rapaz, que massa saber disso aí. A gente já falou aí do passado, falou da situação, falou do cenário nacional, falou do cenário local, falou da fisioterapia, mas vamos falar da agenda para esse ano, né? Não posso trazer você aqui para não falar dos planos, do novo presidente. Isso, a gente, como a eleição foi agora, como eu disse, dia 9 de janeiro, a gente tinha feito uma programação, mas não tinha a certeza de executar. Foi aberta as inscrições para a eleição, mas aí a chapa da gente foi chapa única, então, aí a gente agora vai ter como colocar o que foi planejado. A gente tem uma Copa Verão, categoria de base para ser realizada, todo ano a gente começa os nossos eventos com a categoria de base, como o André falou, é super importante para que a gente possa formar novos atletas, para que a gente não tenha dificuldade de ter times, disso, a gente tem que trabalhar. Foi uma ideia desde a gestão do Renato e vai ter continuidade com a da gente de trabalhar a base, porque através da base você vai não ter dificuldade de ter novos atletas. A gente tem um pouco de dificuldade, como você falou, a questão do terreno, a questão de não saber, tem uns que não sabem levantar a bola, então fica com um certo receio de poder participar. Então a gente vem plantando com essas categorias de base, a gente sentou com o pessoal da SEMED para fazer um escolar, então é uma coisa inédita que a gente não teve aqui ainda a nível de Alagoas, o município de Maceió através do departamento de esporte escolar convidou a gente, a gente teve essa semana lá na SEMED para poder pensar, planejar e executar um campeonato escolar, já está com bom andamento e as categorias de base, como eu disse, o calendário da gente sempre inicia com a categoria de base, então a Copa Verão a gente está pensando de ser um sub-20, um sub-15, para que a gente possa fomentar essa categoria de base. E aí a Copa Verão seria em qual período vocês estão pensando? A gente está pensando a gol final agora de janeiro ou em fevereiro, em fevereiro a gente tem a questão do carnaval, tem as prévias, tem o carnaval, depois tem a ressaca, então a gente está planejando como é que a gente vai fazer até o término do verão, até março, é o verão, então a gente está planejando e correndo atrás de parceiros para que a gente possa viabilizar a competição. O Alagoano começa no primeiro semestre ainda ou vocês vão deixar para o segundo semestre? Geralmente a gente faz no segundo semestre, porque aí a gente não tem como competir o calendário da gente bater com outros campeonatos a nível nacional, então a gente faz essa programação, geralmente a gente faz entre outubro e novembro, a gente faz isso daí porque também tem um fôlegozinho da gente correr atrás de patrocinador, de parceiros, de apoio, para que a gente possa realizar com êxito como a gente vem realizando nos últimos anos. E as expectativas para o vice-presidente nesse cenário que se constrói aí? São as melhores possíveis, né? A gente quando entra num projeto desse, a gente pensa, idealiza e faz tudo com muito carinho, com muito amor para que tudo dê certo. E como essa mentalidade da federação de buscar parceiros é uma mentalidade aberta, ou seja, a gente não tem aquela ideia de que nós somos os únicos certos. Então, toda ideia que vem, que agregue é bacana. Então, a gente espera que seja um ano de coisas novas, de mais competições, de mais acessibilidade ao esporte, ao beatsoccer e que a gente construa, plante coisas hoje para a gente colher mais à frente também em relação à inserção do beatsoccer em mais acessibilidade às pessoas. Muito bom. Esqueci de falar de alguma coisa, tenho que destacar alguém. Bora lá que infelizmente o tempo correu, já está dando a meia hora do programa. Já? Já. Passou, passou rapidinho, como você disse. Se a gente for falar do beatsoccer, a gente passa, invade a grade da TV Mar para a gente ir falando isso aí. A gente tem uns parceiros pontuais que a gente não pode deixar de agradecer aqui. A própria Selage, a Secretaria de Esporte e Lazer e Juventude do Estado, a própria Prefeitura através da Centel, são parceiros pontuais. Renato's Restaurantes, que é um parceiro também que não deixa a gente de lado. Postural, Chucky Jones, a gente tem esses parceiros que a gente está sempre nos apoiando para que o beatsoccer possa cada vez mais crescer em Alagoas. A gente tem algumas prefeituras também que abraçou o beatsoccer, como a Prefeitura de Porto de Pedras, a gente, como eu disse, fez uma seletiva em 2021 para o Campeonato Brasileiro e depois a gente fez uma grande competição lá, uma Taça Brasil, uma competição elogiada por todos os participantes que vieram, inclusive teve a presença naquele momento do time campeão brasileiro, que era o Anchieta, com o Bruno Xavier, que foi ele o melhor jogador mundial, campeão com a seleção brasileira, então esteve lá com a gente. A gente já está bem alinhado lá também com o prefeito, com o Henrique Villela, para que a gente possa fazer uma nova competição. E tem outros municípios que a gente está correndo atrás para que a gente possa fazer mais competições, levar o beatsoccer, não só para a capital, levar o beatsoccer para aquela cidade que não tenha um litoral, mas que tenha um espaço lá, que o gestor tenha vontade de fazer, porque assim, o beatsoccer é diferente de um futebol de campo. Futebol de campo, para praticar, você vai ter que ter uma chuteira, você vai ter que ter um meião, às vezes uma caneleira, então o esporte, o beatsoccer, você vai ir lá com o menino, você vai botar um calção em um colete, você vai fazer a prática do beatsoccer, não é um esporte caro. Então a gente pede aos gestores, principalmente da área do esporte, que possam enxergar o beatsoccer como essa oportunidade para que eles possam oferecer um leque a mais à sua criança, à sua adolescente, para que eles não fiquem ociosos no seu município. Então é um esporte, a gente acredita no esporte como uma grande ferramenta de inclusão, então a gente está aqui de portas abertas à federação para que quem quiser ser parceiro e vinha a somar, a gente está abraçando para que seja nosso parceiro. André, sua última palavra para a gente encerrar aqui. Eu acho que o Cristiano foi bem feliz com as palavras dele e é isso, eu acho que talvez a palavra que a gente possa dizer, que a gente almeja muito é essa questão da acessibilidade. é um esporte de fácil acessibilidade, só falta mesmo a gente de alguma forma proporcionar esses eventos para que tenha cada vez mais adesão das pessoas, torcedor, do gestor, do atleta de base, do atleta profissional e eu tenho certeza que o beat soccer vai ter uma ascensão muito bacana aí. Só para encerrar, estou roubando um pouquinho do tempo, agradecer a você, Alexandre, através da TV Mar, quando não é você, é o Vida Erlano que está aqui com a gente, sempre abrindo as portas para o beat soccer alagoano, então assim, a gente agradece bastante, porque a gente sabe da dificuldade de ter esse acesso, então a gente aqui agradece não só você, mas toda a equipe da TV Mar por sempre estar com as portas abertas para que a gente possa vir divulgar o nosso trabalho e as nossas competições, então, de fundamental importância essa parceria que a gente tem com vocês. E vai continuar assim, viu? Posso ter certeza. Agradecer a presença de vocês, mandar um salve para a Gisele, dar os parabéns a ela aqui, do Lino, por ter sido atleta do ano passado e continuar fazendo o beat soccer, brilhar cada vez mais aqui, levando o nome de Alagoas, não só pelo Estado, mas também que a gente possa também, nacionalmente, crescer mais, avançar mais e falar com a confederação. Ele lembra da gente, falei com a empresa, arruma a nossa vaga que a gente quer disputar essa competição tão importante que a gente arranhou, mas quem sabe a gente não traz para cá. Beleza? Sextou? Fechou? E aí você já sabe, né? Ó, 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 sobe a letrinha. Tchau! 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 Tchau!